Olá gente, eu sou a doutora Priscila Pereira, sou médica dermatologista, especialista em cabelos. Quem já me acompanha por aqui sabe o quanto eu reforço a importância dos cuidados diários pra você manter o couro cabeludo saudável e os fios muito bonitos. E hoje a gente vai falar sobre um desses cuidados. O shampoo e o condicionador são importantes pra gente utilizar o dia a dia, mas algumas pessoas têm um pouco de receio em relação ao uso do condicionador. Será que você pode usar só o shampoo pra lavar o cabelo? O shampoo, gente, ele gera uma limpeza, que é muito importante. Essa limpeza do couro cabeludo, dos fios. Só que o produto, ele tem um pH mais alcalino. Dessa forma, ele abre a cutícula. Isso é importante até pro preparo, pra posteriormente receber uma máscara ou o próprio condicionador. Então, pra receber o tratamento, é muito importante que a gente abra a cutícula dos fios. Mas não é recomendável que você não finalize depois, que não use um produto específico pra fechar as cutículas. Se você usar só o shampoo, o cabelo, ele vai ficar mais fragilizado, que as cutículas vão estar abertas. Ele vai ficar com menos brilho, mais opaco. Ele pode quebrar com uma facilidade maior. Por isso, é sim, muito importante o uso do condicionador de rotina. Porque ele vai finalizar esse efeito do shampoo. Ele vai ajudar pra fechar as cutículas, condicionar o fio. E com isso, deixar ele mais resistente e com mais brilho. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Porque aqui você encontra todas as informações que você precisa pra manter o seu cabelo muito bonito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho